Música Tudo bom com vocês? Mais um vídeo de tour por lojas da região da 25 de março Hoje eu vou mostrar alguns itens de decoração da Brasru Gosto muito dos preços de lá Tem várias coisas, tem dois andares Então também tem muitas utilidades domésticas Mas hoje eu vou mostrar itens de decoração Que continuam aí na moda por algum tempinho E que eu achei os melhores preços Um dos melhores preços da região Tipo esses vazinhos, aquelas folhas super bonitas Para fazer mesa posta Então eu espero muito que vocês gostem, tá? Tanto em decoração e alguns itens de mesa posta O vídeo ficou assim mais curtinho Porque não tinha assim tantas novidades nessa loja Mas é uma loja que vale super a pena pelos preços Então resolvi mostrar pra vocês Então cheguei o blá 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 e vamos conferir esse vídeo Tchau, 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 tchau E aí E aí Tchau, 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 tchau E aí E aí Tchau, 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 tchau Tchau, tchau Tchau, tchau E aí Tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau E aí Tchau, tchau E aí Tem algumas lojas da 25 aqui que custam até 20, 30 reais, esses maiorzinhos. Então, vale a pena a pesquisa e dar uma passadinha lá na loja da Brasco, tá bom? Então é isso, um grande beijo pra vocês. Tchau!